Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje na aula de história nós vamos falar da cidade e seus espaços da página 2 a 5, peguem a apostila, abram a página para vocês acompanharem o conteúdo, ok? Vamos lá! A cidade e seus espaços, trecho de uma letra de música, chama A Cidade Ideal, cachorro. A cidade ideal é um cachorro, tem um poste por metro quadrado, não tem carro, não corro, não morro e também nunca fico apertado. Todos devem ter Alamedas Verdes, a cidade dos meus amores e quem dera os moradores, eu perfeito e os barredores fossem somente crianças. Bacana, hein? Letra de uma música, vamos lá! A organização da cidade. As primeiras cidades que surgiram foram para atender os habitantes. Desse modo, as cidades se organizam como um conjunto de espaços e de serviços para prestar diferentes tipos de atendimentos, tais como alimentação, segurança, saúde, instrução, entre outros, ok? Aqui nós temos o Rio Fortuna, em Santa Catarina, que é uma cidade pequena. Nós temos Vitória, no Espírito Santo, que é uma das primeiras cidades do Brasil. Ela foi fundada há mais de 460 anos. E aqui nós temos Manaus, que é uma das grandes cidades brasileiras. Então, o que acontece? Atualmente, as cidades vêm se tomando espaços de produção, regando de modo, vamos dizer assim, modo geral, as necessidades de seus habitantes a segundo plano. Então, tem pessoas que preferem morar em cidades pequenas e outras gostam de cidades grandes, ok? Aqui, ó, ele fala de espaço público e espaço privado. O que é que é o espaço público, gente? Espaço público, o nome mesmo já diz, público, né? São ruas, praças, parques, praias e etc. E o espaço privado? O que vem a ser esse espaço privado? São prioridades de uma única pessoa. Prioridade que eu digo assim, é uma propriedade, ok? De uma única pessoa ou de um grupo de pessoas. Moradias, escritórios, lojas comerciais, entre outros. Aqui nós temos os espaços urbanos, aqui está representando uma cidade com alguns espaços. Então, nós temos a prefeitura, aonde fica o prefeito. Ele é responsável pelo funcionamento da cidade. Nós temos a Câmara Municipal, que trabalha os vereadores, e eles representam os interesses da população. Nós temos ruas, que conectam bairros, o bairro da cidade, né? Asfaltado, pode ser asfaltado, pode ser de terra, aqui é paralelopípedo, ó. Temos o hospital. Aqui, escola pública, temos escola pública e escolas particulares. Parque das cidades, que são uma opção de lazer, né? Para a população. Aqui, prédios, local onde as pessoas moram, né? Espaço doméstico e convivem com seus familiares, né? Temos o supermercado, farmácia, shopping, enfim, que podem ser frequentados pela população. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.